Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai mostrar como importar uma blocklist. Então existem diversos sites que têm a blocklist e a gente vai importar essas blocklists com as categorias respectivas para o nosso Squidward. Então a ideia é, ao invés da videoaula passada em que a gente adicionava o domínio, adicionava a URL que queria ser bloqueada, agora a gente pode importar uma lista de sites que precisam ser bloqueados, definidos por categoria, e a partir daí a gente vai fazer o bloqueio. Tá ok? Então vamos lá, eu preparei uns slides aqui para a gente ir seguindo. Então vamos lá, o primeiro passo, nós vamos aqui, a gente já está partindo do ponto que o Squid e o Squidward estão instalados, tá? Então quem ainda não instalou, eu vou deixar o link aqui, um card aqui em cima e vou deixar um link aí para a instalação do Squidward, tá ok? Então o primeiro passo, a gente vai fazer o download da blocklist, né? Depois a gente vai copiar essa blocklist para o Squidward. Depois vai adicionar um bloqueio por categoria, vamos atualizar a base de dados, dar permissão ao proxy e fazer testes. E aí no final, eu tenho uma perguntinha para vocês, tá? Que é o seguinte, a gente vai mostrar todo esse processo e eu vou perguntar, tem como automatizar isso? E aí eu vou querer que vocês me respondam isso aí, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Por aqui. Então, para instalar, pode ir pelo site, né? A Juliana já botou lá no site a forma de configurar, o Squidward está lá em configurar, né? Tem vídeo aí no canal também. Então vamos lá, fazendo o download da blocklist. O primeiro passo, se nós formos aqui no Google, né? E digitarmos Squidward Blocklist, né? Ou Blacklist, tanto faz, já vai aparecer logo de cara aqui, né? Então a gente já pode selecionar esse site. Nesse site aqui, do próprio Squidward, nós temos diversas blocklists aqui, então a gente pode escolher, né? Eu costumo usar essa Shalalist, né? Então, simplesmente nós vamos clicar, vai aparecer isso aqui, nós vamos aqui em Download, tá? Então vamos fazer o Download, beleza? É bem pequeno, né? Então costuma ser rápido. Beleza, já foi feito. Então agora, nós vamos aqui para o Terminal, tá? Deixa eu dar um Clear aqui. Vamos para o Terminal e vamos para... Beleza. Então aqui em Download, nós temos a... Cadê, cadê? Olha lá, Shalalist.tar.gz. Então, o primeiro passo vai ser descompactar essa lista, né? Então, para descompactar, nós vamos dar um... Tá? Menos X... A... Xa. Beleza? Nós demos um LES, nós vamos ver ali um diretório chamado BL ali, tá? Vamos entrar nesse diretório para a gente falar um pouquinho sobre o que é isso, né? Então, vamos entrar aqui no BL. E aqui, nós temos uma... Uma Blocklist definida por categorias, né? Então nós temos diversas categorias aqui. Vamos pegar... Uma de Música, né? Então vamos aqui em CD Music, tá? Então aqui, em Música, nós temos o bloqueio por domínio e por URL, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos dar um Catch em Domains, né? Nós vamos ver diversas... Diversos sites aí de música que estão nessa categoria, né? Um site que eu gosto muito é o LestFM, né? Então se nós colocarmos Lest aqui e Grep, nós vamos ver que o LestFM está aqui, né? LestFM está aqui como barrado também, como uma categoria que pode ser bloqueada também, tá? Nós vamos utilizar essa daqui. Então, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos utilizar uma categoria de música para bloquear sites referentes à música, beleza? Então, tá. Agora vamos para o próximo passo, né? Então aqui a gente já baixou, beleza? Agora nós vamos copiar esse BL, né? Essa pasta inteira, nós vamos copiar para dentro do barra, 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 lib, squidguardo e DB. DB, se vocês lembram da videoaula passada, o DB significa a base de dados lá onde a gente coloca as blocklists, né? Então nós vamos copiar esse BL para dentro aqui da pasta DB, tá ok? Então vamos lá, vamos começar aqui a fazer. Deixa eu dar um CD com pontos. Beleza. Então vamos dar um CP, sudo CP, né? Porque vai precisar de permissão lá. CP menos R para ser recursivo, né? BL, BL. E nós vamos copiar para dentro de barra, 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 lib, squid, DB. Beleza. Vamos copiar para cá, tá? Beleza? Copiado, então a pasta já está lá. Beleza. Se nós dermos um LS aqui, observe que já está lá a pasta. Muito bem. Agora vamos aqui ver o próximo passo. O próximo passo, nós vamos adicionar o bloqueio por categoria lá no squidguarde.conf. Então antes das ACLs, nós vamos adicionar um novo bloqueio. A gente já tem o destination lá, a block. Agora a gente vai colocar o dash music, né? E aqui a gente vai colocar o domain list. A gente vai colocar para a pasta BL, né? Que é a pasta de block list que a gente jogou para lá. Music domains e BL music urls, tá? Tem que prestar atenção aqui porque às vezes uma letrinha errada já vai dar erro na hora que a gente for compilar isso aqui, né? Compilar, o que eu digo, é gerar os pontos DBs, tá? Então vamos lá, vamos para o... Vamos aqui. Então vamos lá no conf, sudo, gedit, barra etc, squidguarde, squid.conf. Beleza. Muito bem. Deixa eu só puxar isso aqui para que fique mais fácil de visualizar. Ok. Então vamos lá. Vamos... Aqui, né? A gente tem o... Deixa eu procurar aqui, ó. Vai ser antes de ACL a gente vai colocar. Então as ACLs começam aqui. Ó, aqui tem aquela outra regra que a gente colocou na aula passada. Então vamos criar uma regra bem parecida com essa. A gente pode até aproveitar isso aqui. Vamos aproveitar. Vamos dar um enter aqui e vamos colar, né? Só que em vez de block vai ser music, tá? E domain list ao invés de Dalbert, que era o diretório que estava antes, né? Vai ser bl, tá? Music. E agora o nome que está lá, né? Quando a gente deu um ls aqui, a gente observa que quando a gente... Vamos dar um... Vamos abrir uma segunda aba aqui. CD downloads. Tá? CD BL. Music. E ó, quando a gente dá um ls, a gente observa que essa block list tem domains e urls. Então é isso que a gente quer. Então vamos lá. Aqui vai ser domains. Tá? E aí a gente pode copiar exatamente isso aqui. E colar aqui. Obviamente, modificando aqui para ur... Eu não lembro se urls está em minúsculo. Urls. Deixa eu ver. Urls está minúsculo também. Show de bola. Então, tudo tranquilo aqui. Nós estamos apontando para o local onde a gente colocou as block lists lá, né? Pegando pela categoria de música, tá? Agora, o que falta fazer, né? Falta a gente vir aqui... A gente pode salvar, mas ainda vamos fazer mais uma alteração. Ó, essa parte aqui não precisa. Está comentado. Aqui a gente só está... A gente permite que passe tudo que não for block. Block a gente já tem, que é a categoria que a gente fez antes, né? Na videoaula passada, em que a gente colocava alguns domínios e algumas urls específicas, né? Só que agora a gente também não quer que passe música. Então nós podemos vir aqui e colocar... Que é justamente essa regra que a gente criou aqui do Destination Music, tá? Beleza? Então agora não vai passar nem música, nem nada que esteja na categoria de música aqui da block list. Nem também nada que esteja na categoria aqui, block, que a gente criou lá antigamente, tá? Na aula passada. Então, beleza. Vamos salvar aqui. Ok. Podemos fechar. Vamos aqui. Agora, deixa eu ver aqui o que eu preparei para vocês, beleza? Vai adicionar o Music. Agora a gente precisa dar permissão para o Proxy, né? Dentro da parte de DB, né? Já que a gente colocou uma nova pasta lá e a gente copiou como sudo, então a gente precisa dar essa permissão. Então vamos lá. sudo ch on proxy, dois pontos proxy. barravar, lib, squid, db. Ah, precisa ser menos r aqui para ser recursivo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, menos r, beleza, tranquilo. Show de bola! Vamos lá. Vamos lá. Opa! Vamos lá. Ok? Alteramos. Então agora o Squid vai ter acesso a essa pasta, né? Vamos para o próximo passo. Agora nós vamos... Nós vamos fazer atualizar a base de dados, né? Criar a base de dados. Depois vamos fazer novamente o ch on aqui, né? Justamente porque vão ser criados alguns arquivos .db. E aí depois vamos dar um restart no Squid. Então vamos lá. A gente vai colocar sudo squid guard, menos b, menos d, menos c e ao. Sudo squid guard, menos d, menos b, menos c e ao. Aqui ele diz se houve algum erro, tá? Então aqui, ó, a gente observa que estão sendo criados os db's, tá? Até agora nenhum erro, né? Show de bola! Não houve erro aqui. Muito bem. Agora nós vamos colocar novamente o prox para ter acesso ao db, tá? Então vou repetir aquele comando. Beleza? E agora, antes de dar restart no Squid, vamos lá no cliente, tá? Só para a gente mostrar aqui. Então aqui no cliente, nós... Como já estava antes, né? Nós tínhamos bloqueado o Google, né? Então o Google está bloqueado. O Facebook também, né? Outros sites continuam. Por exemplo, o Simplificando Redes continua tendo acesso, tá? Se nós tentarmos o LastFM, vamos colocar aqui o LastFM. LastFM vai ter acesso ao LastFM. Por quê? Porque a gente não restartou ainda o Squid, tá? No momento que a gente restartar o Squid, vai pegar aquela configuração que a gente colocou. Então vamos voltar lá. Vamos voltar aqui. E vamos dar um sudo service squid restart. Muito bem. Foi feito o start. Agora vamos lá. Então agora o LastFM tem que parar de ser reproduzido. Vamos testar aqui. Ó, já parou. Então o Facebook também não. Beleza. Então os únicos sites que passam aqui são sites que não são de música, né? Podemos testar um outro site aqui. Deixa eu ver aqui. www. Aqui, já tem YouTube aqui. Beleza? YouTube funcionando normalmente, tá? Então tranquilo. Show de bola. Obviamente, gente, que a gente fez esses testes aqui com algumas categorias, né? Deixa eu voltar aqui. No entanto, nós poderíamos escolher outras categorias, né? Isso aí vai depender do que você quer aí na sua empresa, né? Então aqui, ó, se nós entrarmos no arquivo de categoria, existem diversas, né? Então você pode escolher as categorias que você não quer dentro da sua empresa e colocar lá da mesma forma que a gente fez ali pra music, né? Outra coisa, você também pode tirar alguns sites que estão em uma determinada categoria, né? Você pode comentar esses sites ou simplesmente retirar justamente porque você quer permitir... Por exemplo, você poderia dizer o seguinte dentro da sua empresa, olha, tem aqui News, né? Site de notícias. Eu não permito site de notícias, exceto o site X e o site Y, né? Então eu apagaria o site X e o site Y lá da lista, né? E consequentemente eu estaria barrando todos os outros, menos aqueles que eu deixo passar, tá? Essa é uma forma. Outra coisa também interessante que a gente pode... que eu falei pro final é uma pergunta pra vocês. Existe alguma forma de automatizar isso? Existe, né? Eu tenho uma forma que eu uso pra automatizar justamente a busca de blocklists, né? Atualização de blocklists e justamente a inserção dessa blocklists no Squid. Vocês conhecem alguma forma? Comentem aí se vocês usam alguma forma de automatizar e se vocês querem ver a forma que eu uso pra automatizar, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso gerar um videozinho mostrando como é que eu automatizo as blocklists no Squid. Beleza, galera? Então é isso. A gente fica por aqui. Um abraço.